O que eu faria se fosse diabético? Nesse vídeo eu vou te falar sete mudanças na minha vida que eu faria se tivesse o diagnóstico de diabetes. Hoje no período da tarde eu recebi uma pergunta, o paciente veio mostrar os exames, eu acabei dando o diagnóstico de diabetes, e ele me fez a seguinte pergunta, se fosse você que fosse diabético, se esse exame fosse seu, o que você faria? Ele falou senhor na verdade, o que o senhor faria, mas isso eu vou omitir aqui no vídeo, então eu vou colocar se fosse você. Isso me fez pensar muito, porque muitas vezes nós médicos, nós acabamos indicando muitas coisas que nem mesmo nós faríamos. Então a proposta desse vídeo é diferente, e eu vou te falar com base nessa doença que eu conheço tanto, trabalho todos os dias com diabetes, tem mais de uma década que eu lido com diabetes diariamente, acabo estudando, mesmo nos períodos de folga, você sempre acabar lendo algum artigo, respondendo alguma dúvida de um paciente. Então todos os dias eu lido com essa doença, vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 3 mil likes, então já clica no like, isso ajuda o vídeo a ser distribuído, são milhões de pessoas que têm diabetes, que precisam dessas informações, e esse vídeo me deu mais trabalho que os outros. Então já deixa seu curtir, porque eu tive que pensar, eu tive que me botar no lugar do paciente, e então demorou bem mais para eu planejar as mudanças na minha vida, hipoteticamente, mas acabou que deu mais trabalho que os outros. Primeiro, número 1, eu não contaria para as outras pessoas, eu contaria só para a minha família, e para as pessoas próximas, amigos muito próximos, pessoas que moram comigo, essas pessoas eu contaria. Agora em geral, colega de trabalho, outro médico que atende a sala do lado, que eu não falaria, não contaria, por quê? Porque muitas vezes, as pessoas acabam dando conselhos negativos, fica muito confuso, às vezes acabam até desanimando, em relação ao diabetes, como eu acabo escutando muitas vezes, que outras pessoas falam para os pacientes, eles acabam me contando. Então assim, eu manteria em segredo parcial, só contaria para as pessoas muito, muito, muito próximas, e para a família. E na dica número 1, era a mudança número 1, que eu faria, eu também ia combinar, com a família que mora comigo, ia falar assim, Rafaela, é minha esposa, agora, acabou, vamos ter uma vida mais saudável, vamos cortar bolo, vamos cortar esses doces aqui, por quê? Porque muitas vezes, a família acaba sofrendo junto depois, com o paciente. Eu acompanho a internação também, e é fundamental que a família te ajude, nesse momento, de diabetes, por quê? Por você, mas por eles também, porque às vezes, o familiar até sofre mais do que o paciente. Na internação, fica bem claro isso, não sei se você já teve, um familiar internado, ou se você já foi internado, mas, na maioria das vezes, claro que não todas, depende muito da situação, da família também, mas, a família acaba sofrendo mais, que o paciente. Então, é importante, para todo mundo, eu vou englobar aqui, na mudança número 1, cortar um pouco aí, as doçuras da família, e também, não falar, para os estranhos, assim, para as pessoas, assim, que não são, amigas próximas. E a dica, número 2, mudança número 2, que eu faria, eu ia eliminar as bebidas, ia tomar só água. Por quê? Porque os sucos, são muito concentrados em açúcares, acabam aumentando muito, o açúcar no sangue, a glicemia, o diabetes, isso piora muito, o controle glicêmico. Então, eu só tomaria água, refrigerante também não, também tem um açúcar, muito simples, é um carboidrato simples, acaba elevando muito, a glicemia, só tomaria água, e uma vez por semana, como ninguém é de ferro, eu ia permitir tomar uma bebida, que eu gosto, talvez, uma cerveja, um pouco, numa reunião, que tivesse, não ia também ficar, só tomando água, ia ficar muito, ficar inviável, de acabar cumprindo, esse programado aí, tá bem? Então, uma vez por semana ali, eu ia me permitir tomar um suco, eu gosto bastante de suco de uva, então eu ia tomar. Nos outros dias, e nas refeições todas, só água, só essa mudança aí, já ia melhorar muito, o meu controle glicêmico. Número 3, sobre exercício físico, eu ia aumentar um pouco, o exercício que eu faço de musculação, por quê? Se você aumentar a sua massa muscular, é muito, muito benéfico, para o seu metabolismo, para o seu metabolismo da glicose, por quê? O músculo, ele acaba captando, o açúcar do sangue, ele usa, a glicose como energia, então, melhora muito, 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 até por isso, que os lutadores de sumô, eles têm uma incidência muito baixa de diabetes, apesar de serem muito obesos, mas eles têm uma massa muscular aumentada, pelo exercício físico de força, e isso acaba deixando a incidência de diabetes muito baixa, é um tanto quanto curioso esse fato, mas para você lembrar, e como você pode fazer isso? Colocando na sua vida também, não necessariamente uma academia, se você não tem acesso à academia, ou a academia acaba sendo muito cara, você não tem acesso a aparelhos muito grandes, mas em casa você consegue fazer exercícios contra a resistência, e é o que eu faria, eu aumentaria um pouquinho a carga, ia trocar um pouco, tentar aumentar um pouco, os exercícios que eu faço de musculação, é só isso, essa dica aí número 3, vale muito, e eu faria isso, só uma coisa viável de fazer. Mudança número 4, mas antes disso, eu lembrei que eu não falei no início do vídeo, para você ativar o sininho de notificações, se você clicar em cima do sininho, e marcar todas as opções, dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube ele te manda um aviso, e você consegue acompanhar os vídeos aqui do canal, eu coloco vídeos toda terça, quinta e domingo, bom, então ativa o sininho, já faz isso agora, e siga acompanhando aqui o canal. E a nossa mudança número 4, eu ia eleger os profissionais de minha confiança, para escutar só o que eles falassem, então por exemplo, é pegar um nutricionista, médico, educador físico, e dizer, nesse profissionais aqui eu vou confiar, e eu vou acabar seguindo o que eles falam, por quê? Porque senão você fica muito confuso, cada um fala uma coisa, isso eu escuto muito, quase todos os dias, até mesmo aqui nos comentários, vocês colocam, ah, mas o outro médico falou isso, o outro falou aquilo, por quê? Por que acontece isso? Porque nós temos os parâmetros objetivos, confuso no diabetes, por exemplo, para definir quem é diabético e quem não é, agora, como é uma doença que tem muitos critérios subjetivos, vai muito dar opinião do profissional, para o seu caso, para quem tem determinado caso, então acaba que fica confuso, pô, em quem eu acredito? Acaba piorando, ao invés de melhorar, então eu ia eleger os profissionais de minha confiança, ia consumir o conteúdo deles, não ia ficar vendo notícias, ou algo do tipo assim, porque tem muitas informações falsas, como especialista, e agora eu estou pensando nos dois lados, olhando, me pôr no lugar do paciente, então eu não consumiria um tipo de conteúdo, que eu não sei a fonte, não sei quem está falando. Número 5, não ia ficar procurando nenhum tipo de suplemento, que pudesse melhorar, ou tratar o diabetes, sem o consentimento dos profissionais que me acompanham, porque tem muita furada, essas pessoas acabam utilizando a sua vulnerabilidade, já que tem a doença, acabam fazendo muitas promessas falsas, e eu posso te falar, não tem nenhum suplemento, ou algo do tipo que cura o diabetes, então se tivesse, isso ia ser amplamente divulgado, não existe nenhum complô médico, ou os nutricionistas, ou todos os professores de educação física, que sabem desse suplemento e não falam, isso aí não existe, então eu não ia ficar procurando suplementos, ou um pulo do gato, ou uma coisa mágica, para resolver o problema de diabetes, as pessoas que eu conheço, que fizeram isso, só se deram mal, não tiveram benefício, além dos riscos que você vai ter, então eu não ia ficar procurando suplementos, ia seguir as recomendações, dos profissionais que me acompanham, e era isso, não ia ficar tentando achar uma solução mágica. Número 6, eu só faria os exames no prazo, e os exames que tivessem indicação, para o meu caso, por quê? Porque eu vejo muitos pacientes fazendo, por exemplo, a glicemia capilar, o teste da ponta de dedo, sem precisar, e também fazendo os exames de hemoglobina glicada, antes do tempo, vai dar um resultado falso, ele vai refletir o período anterior, vai acabar confundindo o tratamento, então exames demais do diabetes, também prejudicam o controle, então só faça os exames que tem indicação, que o seu médico deixar explícito, que você precisa fazer, e no tempo que você precisa fazer, bem? Óbvio, vocês estão pensando assim, pô, mas, são sete dicas, só falta uma, o doutor João ainda não falou, de reduzir o peso, ele não falou, de separar as comidas que ele vai comer, ele não falou, de dormir mais horas, então assim ó, essas medidas, como são para o meu caso, eu não estou falando, entendeu? Então, por exemplo, o peso, eu não ia reduzir o peso, porque o meu peso já está, o peso adequado, o sono também, meu sono já está bom, na medida do possível, mas, está bom, então não são coisas que eu faria no momento, não é o intuito do vídeo, falar as modificações que você tem que fazer, mas sim, o que eu faria, também separar comidas em marmitas, isso aí eu não faria, porque acaba fugindo muito da minha rotina, apesar de ser aconselhável, então não vamos se esquecer do intuito do vídeo. Número 7, e a última coisa que eu faria no momento, é claro, eu ia verificar se realmente está dando certo, se está funcionando, em 3 meses, eu ia reavaliar, se eu estava chegando no controle, mas a última coisa que eu faria, eu ia preferir alimentos com baixo índice glicêmico, porque eles não elevam tanto a glicemia, você acaba consumindo carboidratos simples, e esses carboidratos acabam se transformando em açúcar, e é isso que dá aquele pico, que faz aquele pico de açúcar no sangue, de glicemia, então eu ia preferir alimentos de baixo índice glicêmico, e fazendo uma pesquisa, até mesmo olhando o rótulo dos alimentos, você consegue saber, então por exemplo, ao invés de arroz, eu ia consumir arroz integral, é uma mudança que você consegue fazer, de maneira fácil e prática, muito mais fácil, do que você fazer marmitas, que exigem uma preparação nos dias anteriores, se você fizer isso, é uma coisa muito fácil de fazer, e eu faria, bem, eu ia reduzir o índice glicêmico, da minha alimentação, essas são as 7 mudanças, eu vejo que vocês me pedem muito, sobre receitas para diabéticos, que eu como, que eu não como, como eu não sou nutricionista, eu deixei um e-book com 80 receitas, para controle do diabetes, para você saber alimentos com baixo índice glicêmico, que foi feito por uma nutricionista, então, vou deixar o link na descrição, também nos comentários desse vídeo, primeiro comentário fixado, vai ter o link, para você ter acesso a esse livro, é um livro digital, é um e-book, na verdade, não é um livro físico, agora eu vou deixar uma sugestão, para você assistir, que é um vídeo, que eu fiz sobre, o exame de glicemia de jejum, o que você precisa saber, antes de fazer, esse exame, para não ter, um falso diagnóstico de diabetes, está bem interessante também, esse vídeo aqui, um abraço!